Olá, a JZ Domus é uma solução modular de automação residencial e empresarial. A nossa solução está baseada na tecnologia Z-Wave, a que mais cresce no mundo atualmente. É uma solução sem fios, possibilitando a sua implantação em qualquer casa e edifício já existente. Essa tecnologia permite que você vá acrescentando módulos à medida que necessite, evitando com isso altos custos iniciais. A automação residencial, também conhecida por domótica, permite possibilidades infindáveis de soluções para o seu lar ou empresa. E hoje é algo mais do que um simples acender e apagar de luzes. Hoje significa economia, conforto e segurança. Vamos ver alguns exemplos. A JZ Domus é uma solução. 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 A JZ Domus é uma solução.